Bom, os seus vídeos do Sony Vegas estão renderizando só uma parte? Pô, você fez um vídeo de 10 minutos e por acaso, por algum motivo, seu vídeo renderizou só 2 minutos? Bom, essa aqui é uma pergunta que eu recebo todos os dias aqui nos comentários. Muita gente me fala, Gabriel, meus vídeos estão renderizando só metade. E eu já expliquei várias vezes aqui nos vídeos do canal, tá? Então você tem que ficar ligado nos vídeos do canal. Então, sabe o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo mais completinho assim, mesmo ao ponto mesmo, com esse tipo de título, mesmo pra vocês, nada que vocês pesquisarem lá no YouTube, pum, achar esse tipo de conteúdo, beleza? Quem é um conteúdo mais dentro, mais, pum, direto ao ponto, beleza? Então, basicamente, nesse vídeo eu vou te ensinar por que que isso acontece. Por que quando você edita o vídeo lá e do nada renderiza apenas 2 minutos? Tem vários tipos de erros, tá? Tem hora que tá erro, tem hora que renderiza, mas você abre o vídeo, tá com a tela preta. Eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Então, bora logo pra tela do nosso computador, tá? Sem mais enrolação, eu vou te mostrar tudo passo a passo. Bom, entramos aqui na nossa tela. É o seguinte, vocês vão abrir o Sony Vegas de vocês e vamos colocar uns vídeos de exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse vídeo aqui, que no caso é uma imagem, e vamos colocar isso aqui, tá? Bom, é o seguinte, na hora que você estiver editando seus vídeos, fazendo seus cortes e tudo mais, beleza, né? O vídeo vai estar bonitinho lá, rodando, né? Você editou o vídeo, pá, agora e tudo mais. Só que na hora que você vai clicar aqui pra renderizar, dá um erro. Bom, é o seguinte, é muito fácil de você resolver isso, mas vocês realmente não sabem, é incrível. Tá vendo esse negócio amarelo aqui, que eu estou mexendo aqui em cima? Basicamente, isso aqui é o tanto que ele vai renderizar o seu vídeo, entendeu? Então, é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu dar dois cliques aqui nessa parte aqui, ele basicamente vai selecionar o vídeo inteiro que eu editei, exatamente pra ele renderizar tudo, tá vendo aqui, ó? Daqui até aqui que ele vai renderizar, só essa parte. Então, no caso, é o nosso vídeo inteiro. Só que o que acontece? Muita gente esquece de clicar aqui, e às vezes ele tá bagunçado assim, ó, tá ligado? Às vezes ele tá bagunçado assim, você não sabe. E assim, na hora que você for renderizar aqui, ele só vai renderizar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Só essa partezinha aqui, ó, que você colocou. Eu vou até renderizar aqui de exemplo pra vocês, ó. Vou colocar aqui, ó, teste. Coloquei teste. Tá vendo? Renderizou super rápido. Na hora que você vai abrir, tá vendo, ó, ele só, ó, pum, um, um, zero segundos de vídeo ele renderizou. Então, é esse tipo de problema que acontece com vocês, tá? Então, eu recomendo que vocês, na hora que você terminar a edição de vocês, basicamente, você dá dois cliques aqui, que ele vai selecionar tudo. Na hora que você for renderizar, basicamente, ele vai renderizar tudo que você gravou. Só que é o seguinte, ó, se você colocar aqui, vamos supor que... Vou dar um Ctrl A aqui pra selecionar tudo e vou arrastar aqui pro canto. Beleza, né? Então, quer dizer que meu vídeo é daqui até aqui, certo? Só que se eu dar dois cliques, olha só o que acontece. Ele vai selecionar desde aqui do começo. Então, na hora que eu renderizar o vídeo, ele vai ficar até aqui, ó, com a tela preta. Então, muita gente tem esse tipo de erro. Fala, o Gabriel, renderizou o vídeo e ficou de tela preta por conta disso. Ou muita gente acaba selecionando só uma parte aqui, ó, e renderiza. Então, vai renderizar só essa parte aqui preta. Então, não tem sentido. Então, não é bug do Sunny Vegas, algum erro do Sunny Vegas. É, basicamente, você que não tá sabendo fazer isso, tá bom? Isso, assim, se você quiser renderizar só essa parte aqui, basicamente, você clica aqui e você arrasta. Tá vendo aqui, ó? Ele vai selecionar só essa parte. Então, é bem fácil, tá, gente? Faz aí na casa de vocês e deixa aqui nos comentários se você conseguiu renderizar o vídeo completo, beleza? Então, deu dois cliques, pá, selecionou tudo. Viu que selecionou tudo certinho, vai lá em renderiza normal. E o seu vídeo vai tá completinho renderizado exatamente da parte que você selecionou aqui, beleza? Bem fácil de fazer, tá, gente? Não tem como você errar se você viu tudo que eu falei aqui, tá? Porque a primeira coisa que pode acontecer de seu vídeo não renderizar. Galera, antes de continuar com o vídeo, eu quero mostrar uma novidade aqui pra vocês. Galera, esse aqui foi o tanto que eu ganhei, hein? Trabalhando um dia pela Hotmart, trabalhando em casa com o meu celular, tá, gente? Ó, do dia 26, tá, até o dia 27, foram 320 reais. O melhor, trabalhando em casa. Galera, você quer saber como que eu saí do zero até chegar nesses resultados? Bom, galera, esses aqui são os resultados de algumas pessoas que aplicaram o mesmo método que eu aplico todos os dias aqui pela internet. E o melhor, é totalmente gratuito aqui pros meus inscritos, beleza? Bom, galera, no primeiro link da descrição eu vou deixar o link de um treinamento totalmente gratuito, tá? Que ele vai te ensinar todo o passo a passo, mesmo que você seja totalmente iniciante, mesmo que você não tenha nem tempo pra começar, beleza? Então clica aqui no link abaixo, não perde essa oportunidade de mudar de vida não, beleza? Eu realmente não sei por quanto tempo eu vou deixar esse treinamento de graça, tá? Bom, até hoje tá totalmente gratuito, mas eu realmente não sei por quanto tempo eu vou deixar de graça. Então aproveita essa oportunidade, clica aqui no link da descrição e garanta sua vaga logo, beleza? Agora, a segunda coisa, gente, é basicamente uma telinha que dá na tela do seu computador e tá dando algum tipo de erro, tá? Tipo, deu algum erro, parou de funcionar seu Sony Vegas e acaba realizando só uma parte. O que que isso pode acontecer? Basicamente, o Sony Vegas, ele não é tão otimizado pra versões craqueadas, tá? Se você não tem a versão paga, é assim mesmo, ele vai travar, independente. Agora, se você tem a versão paga certinho, com o servidor certinho, vai rodar de boa, não vai ter esse tipo de problema, tá? Porque é uma empresa muito grande, com certeza tem melhor performance aqui no nosso software, beleza? Só que é o seguinte, se dá algum tipo de erro, eu recomendo que você feche o Sony Vegas, tá? Feche mesmo, não salvar aqui. E basicamente assim, se o seu computador for da placa NVIDIA, que é a placa que tem as placas de vídeo bem fortes, basicamente você vai aqui na área de trabalho, você dá um clique com o botão direito e você vai aqui em painel de controle da NVIDIA. Aí ele vai abrir exatamente essa pastinha aqui, eu achei que não ia abrir, tá? Mas abriu. Aí ele vai vir aqui pra vocês e basicamente você vai aqui em G-iniciar as configurações em 3D. Por quê? Basicamente aqui, no automático ele já veio pra melhor qualidade e não pra melhor performance. Um aplicativo que não é tipo 100% completo, é craqueado, basicamente ele dá algum tipo de erro. Então você desce aqui e aqui em Modos de Energia, ele vai estar exatamente assim ó, em Energia Ótima. E você coloca aqui ó, Preferência por Desempenho Máximo. Você vai dar um clique e você vai clicar aqui em Aplicar e provavelmente os seus problemas vão resolver. Se não resolver, basicamente você entra no Sony Vegas novamente, vou esperar que abriu o nosso Vegas. E você vai fazer uma configuração lá dentro do Sony Vegas, que ele vai meio que ajudar um pouquinho pra ele, tipo, ele forçar bem menos a memória RAM e não acabar bugando o seu computador. Você vai aqui em Options, tá? Você vai aqui em Preferências, você vai aqui na aba Vídeo e você vai aqui em Dynamic RAM. Provavelmente no seu vai estar 100, alguma coisa assim. E você coloca em 0 pra ele não usar nem um pouquinho da memória RAM de segundo plano. Então basicamente ele não vai usar a memória RAM dinâmica pra renderizar o seu vídeo. Então ele vai usar a memória RAM única, que é a sua que você tem no seu computador. Você deixa em 0, você coloca em Aplicar e você dá OK. Basicamente, provavelmente, seu computador nunca vai dar mais erro na hora de renderizar os seus vídeos, beleza? Então faz tudo isso que eu apliquei, se não você não conseguiu ter os resultados que você queria, comente aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de você. É isso, rapaziada. Tamo junto de verdade. Bom, esse foi o vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, tamo junto de verdade. Fico bem grato de você ter assistido até aqui. E é o seguinte, se você não me segue lá nas redes sociais, é o seguinte, tá passando aqui na tela? Me segue lá, totalmente de graça. Lá eu posto bastante conteúdo, bastante coisa mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E basicamente você vai ficar um pouquinho mais conectado comigo lá. Posto bastante coisa do meu dia a dia. Então se me segue lá, é de graça, vai me ajudar bastante. É o seguinte, também não esquece de clicar no primeiro link aqui da descrição. É o meu treinamento que eu criei com o maior carinho pra vocês que querem aprender a ganhar dinheiro no conforto da sua casa. No seu celular, no seu computador. Então o acesso aqui é de graça, o treinamento completo. Tudo que eu entreguei lá, curso pago não entrega. É bem completo mesmo, tem gostantes que você vai gostar bastante. Mas rapaziada, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho